Eu tive a ideia de pegar emprestado um dos enfeites daquela casa do nosso vizinho de rua. Então vamos lá, tem que ser rápido porque é emprestado. Opa, tem gente lá em cima. Calma, calma, Daniel. Pegou e foi, pegou e foi. Vamos no shopping gastar 3 mil reais, compra decoração de gata. 30! 30? Decoração de Natal para Gameland, Fantasial 2 Guerra de Rena e é nóis. Chegamos na loja, vamos comprar então. Caiu na mão? Caiu na mão, dinheiro no bolso. Deu dinheiro. A felicidade no sorriso. Primeira coisa que tem que levar é isso aqui, tá ligado? Chegou a breta, vai ficar famosa agora do YouTube, tudo bom? Valeu. Quanto que é essa cabeça de tudo? Pra vocês é 280. O que é? Por mim leva. Vamos votação, leva. É legal, leva. Leva, leva demais. Tá ligado, faz. Caramba, olha a sua ideia. Opa, aqui estourou o orçamento, hein? O quê? Meu amigo? Aquele papai Noel agora? A gente tem que pegar a árvore, eu acho. Tem que pegar a pisca, pisca. Então vai estourar, vai estourar. Eu acho que é uma árvore agora, um monte de bola e aqueles negócio de mato pra pendurar nas paredes, sabe? Do quê? Eu volto levar essa árvore, Caiu. Eu tô bem bom. Eu volto nessa árvore. Então volta do Bruno lá dentro e nada. Vamos levar essa árvore e a gente decora ela. Oh não, a Toquinha não pode dispensar. Troca tudo e leva uma dessa. Pronto, vamos economizar. É ano de crise. Eu vou levar uma dessa. Uma coruja. É a Edwidge do Harry Potter. Ah, faltou a estrela pra cima da árvore. A estrela, hein? Oh Bruno! Parece uma cobra. Isso é da hora, isso é da hora. Nossa senhora, eu tomei na risca. Só um leva mais. São vários, esses já são vários. Vai colocar na casa lá. Boa, boa, boa. Aí mandou bem. Moça, eu vou fazer uma parcial, tá bom? Deu 300 até agora. Meu amigo, vamos levar a loja toda então. Se vocês puderem mandar um salve pro meu filho. Manda, fala agora. Qual o nome do seu filho? Um salve pro Ian, Vitor. Que eu acabei de receber no ponto aqui, que vamos ter 80% de desconto aí. Se não dar nenhum desconto, daria 4 mil. Daria 4 mil. Com a cabeça, né? Então ela tá dando mais de mil reais de desconto aí. Humildade total, obrigado demais. Magazine total, muito obrigado aí. Deu um descontão, top. E ainda levamos pra Papai Noel. Ganhamos um presente. Vocês vão ver essa decoração montada lá na Gameland. Vocês vão ficar espantados. Que o Bruno vai montar. O Bruno vai montar sozinho. Ele disse que vai se comprometer a isso. Aí galera, caixinha, caixinha. Humildade, vou dar 6zão pras meninas. Aí ó, 6zão pras meninas. Caixinha! O sorteio do amigo oculto. Do inimigo oculto. Aqui. Da Gameland. Final level. E vamos sortear aqui. Vem quem vai sair com quem aí. Seu amigo oculto sabe como é que é. Se tira o nome de uma pessoa. A gente vai fazer entre as 4. O nome que sair você tem que comprar um presente pra ele bom. E a gente vai fazer depois também o presente pra um amigo. Amigo da ossa. Aqui é só o amigo agora. Pode abrir, pode abrir. Não quero pegar, não quero pegar. Eu vou ser o primeiro. Tem jacarão aqui. Calma, calma. Pode olhar. Vai, vai, vai. O que sobrar é meu, velho. Isso é meu. Tá, beleza. Não me peguei. Não me peguei. Se pegou? Não me peguei. Não me peguei também. Eita! Vamos nessa então, hein? O limite do presente é 50 reais. Já pensou? Eu dou um carro pro Chevy e ele vai lá e me dá um chocolate. O chaveiro, né? O chaveiro do carro. E agora é o inimigo oculto, velho. Ih, meu! Peguei, peguei. Não fui eu, não fui eu. O Play, o Chevy e o Rob, eles estão lá montando a casa. Só que eu estou com preguiça de montar a casa, não é mesmo? Eu tive uma brilhante ideia. Eu tô aqui no condomínio. Fogo naquela casa que parece um farol com muitas luzes. Parece a casa do Papai Noel ali, meu amigo. Eu tive a ideia de pegar emprestado um dos enfeites daquela casa do nosso vizinho de rua. Então, vamos lá. Tem que ser rápido porque é emprestado. Parece a casa do Papai Noel. Quem constrói um negócio desse? Opa, tem gente lá em cima. Calma, calma, calma também. Isso daqui? Vai ser difícil levar as costas. Mas tá fincado no chão. Vai, Chris. Eu vou no mais fácil, eu vou no esses bichos aqui mesmo. Tem que ligar. Vai, vai. Pegou e foi, pegou e foi. Pegou e foi. Pegou e foi. Então, e vou enfeitar com meus novos presentes. Vamos ver. A casa está toda decorada. Vamos mostrar aos senhores como a gente fez, né, tudo. Comprei um negócio também. Eu comprei um negócio. Vocês nem sabem. Eu comprei um negócio muito legal, cara. O quê? Tá surpresa, né? Daqui a pouco. Nem vi, nem sei, velho. Beleza. Vocês vão conferir com a gente hoje unboxing da Gameland de Natal. Caramba, é tipo aquelas caixas de Free Fire especial, né? De Overwatch. Especial de Natal. Deixa o like, compartilha e vamos embora. Bora, bora, bora. Tô entrando num spa, parece. Aqui já tem meus amigos. Olha isso. Caio escolheu lá na loja. Ele viu esse achado. É, tava barato. Tava quanto? 19,90? Não, era... Esse aqui? 6 reais. Banheiro secreto. Agora não é mais secreto. Tem uma decoração aqui. Olha isso. Não é mais secreto porque você acabou de falar que é um banheiro, né? Dá uma close. Árvore de Natal. Cadê o viadinho aqui? Olha os... É tipo uma penca de uva de bola de Natal. Para, tio. E essa árvore... Mas não é suficiente essa árvore, né? Gameland, a gente tem três dessas, quatro dessas aliás. Não é quatro? Cinco. Cinco? Olha a mesa desse nuque que virou. O mais especial tá aqui, ó. Na mão do Caio. Ele meio que tira o... Coisa, ó. Você acabou de quebrar o nosso melhor item de Natal. Meu Deus, você quebrou mesmo. Um vacilão. Ó, chegou a colar a produção aqui, ó. Porque, né, aqui é muito rápido. Gameland é fast. Nossa, aqui é super bom. Eu não vou pagar listão. Vai colar no dedo. É pra usar oi fibra. Entrou oi fibra, agora tudo é rápido. Eu acho que você tá meio... Meu amigo, meu amigo... Chefe nunca fez um trabalho de artes na escola. Vai pingar no chugueras. Opa! Opa! Vai colar no dedo! Dois horas depois... Que isso? Que isso, meu parceiro? Que isso? Que isso, meu parceiro? Que isso, velho? Que isso, velho? Como assim que isso? Calma que tá quase aqui, hein? Vai segurando até o final do vídeo. Maneirão, hein? Tivemos um problema com a nossa árvore de Natal, que é o seguinte. Ela era grande demais pra casa. E aí fizeram o quê? Cortaram um pedaço dela, né? Sardaram ela, podaram ela, tiraram um pedaço. Não cabia aqui no telhado. Aí tiraram uma e coube. Temática roxa, igual no final level. Vamos lá pra cozinha agora, pra sala, pra vocês verem a festa que a gente vai fazer. Coisa de outro nível, velho. Coisa de louco. Ó, tem essa moto também, né? Decolaram aqui, decoraram aqui, ó. Nossa Senhora, que magnífico isso, ó. Esse é o trono da Gameland. Foi o primeiro lugar que eu sentei na casa quando eu cheguei. Foi, não. Não foi o primeiro lugar que você sentou. E hoje é o último lugar que eu vou sentar. Você foi no quarto do Caio, não? Eu queria falar pra vocês que essa é a minha última sentada na Gameland. Tô zoar, não é mentira. Última sentada. E olha só isso, esse é o melhor. Esse é o melhor, velho. Ho, ho, ho. Papai Noel gigante. É isso aí, galera. Se você não tem um desse em casa, considera você sem Natal. Vai estourar, vai estourar. Aí o Super Bowl é no colo, hein? Esse aqui foi quanto? Esse foi... 500 e pouco, né? Mostra o bufete, mostra o bufete. Bufete. Vem ver o bufete, vamos ver nosso bufete. Olha isso. A galera que é daquela própria. Gameland é assim, velho, olha só essa fartura. Isso aqui é só um terço, o resto é só quando for. Tem mais coisas? Come aí, deixa você ver. É de plástico? Não, mano, eu fui comer ontem aquele panetone de cachorro, passei mal a noite inteira. Ele comeu panetone para o cachorro, velho. Pode ter sido isso, Bruno. O nosso mundo é tão fresco, trabalhado na... Leite com feira. Na leite com feira. Na frescura. Na frescurinha, que ele comeu panetone e pela primeira vez ficou mal. De cachorro, velho. Zoado. Você não passa mal, não? Eu tô bem. Eu tô bem, velho. Te dá mais energia. É. Beleza. Olha esse. Esquecemos de tirar. O El Corvo. O El Corvo tá na saída. Vocês querem saber como a gente passaria o Natal? Passava? Quando você tá ali? Vamos acertar. Vou falar pra vocês. O Natal de cada um, como é que era, antes da Game Land. Tô no cabo de guerra aqui, ó. Antes da Game Land. Então, vou começar contando meu Natal, porque eu nasci em Natal. Então, o Natal, pra quem mora em Natal, é mais natalino. Todo dia lá era Natal, então. Todo dia é Natal. Natal com o Beto, com o Davi, falando... Beto! Vamos comer, Beto? Feliz Natal. Saudades. Que história incrível. Nossa, que emocionante. Que emoção, velho. Robin, qual foi o presente mais legal que você ganhou quando você era criança? Ninguém ganhou. Ganhei a pista do Hot Wheels do Tubarão. Nossa, eu tive um muito marcante. Nossa, eu ganhei um Fort Apache, cara. Nossa, isso, velho. Eu ganhei o Game Boy Color. Da cor do meu óculos. Foi quando começava, vai medir smartphone. Eu ganhei iPhone 4. Meu pai falou... Meu pai foi o maior desgraçado. Ele pegou uma loja de roupa, colocou o Game Boy dentro da caixa da loja de roupa. Aí ele me deu. Eu achei que era roupa. Aí eu fiquei triste. Aí quando eu abri, tava um Game Boy dentro. Cara, a avó... Ele me trollou no Natal, pô! Cara, a avó de vocês aí só dá perfume e... Chamam de fai da orelha. E meia? Perfume, toalha, meia. Que merda. Tá chegando os convidados já, a gente vai desligar, a gente vai se arrumar, trocar de roupa e receber a galera, fechou? Ele é bonitinho. Fica bonitinho, Robinho. Tamo junto. Ah, que fofo. Que lindo. Não vou não beijar não, porque ele é barra muito. Você vai cagar mole, ele tá com virose, pô. Ai, que nojo!